Olá, boa noite. Governos mentem e dissimulam. É bem verdade que uns mentem e dissimulam mais que outros. Mas, no frigir dos ovos, todos mentem e dissimulam. Governo nenhum gosta de expor suas mazelas, pontos fracos, erros ou derrapagens. Mas, preferem maquiar a realidade. Para isto, existem as figuras dos marqueteiros e assessores de comunicação. São eles que, vira e mexe, varrem a sujeira para debaixo do tapete. Esta semana, vários casos voltaram a expor a incapacidade do governo dos gentios em lidar com fatos negativos. Em um deles, a comunidade do povoado Santa Rita expôs a falta de ambulância na UBS local. Um problema que já se arrasta por cerca de seis meses. Procurada pela produção da TV Sinal Verde, a prefeitura foi categórica. A ambulância citada na reportagem esteve em manutenção e reparo por alguns dias, mas já está em pleno funcionamento, atendendo aquela comunidade. Mentira cabeluda. A Sinal Verde esteve no Santa Rita naquele mesmo dia. Teria sido decente falar a verdade. Ora, carro que roda, quebra mesmo. Vez em quando precisa ser levado à oficina. E, às vezes, demora, porque pode ser que no comércio local não tenha peças de reposição. Mas optaram por mentir. E teve o desabamento da arquibancada que está sendo construída junto com a nova Praça da Chapada. A obra desabou na noite desta quarta-feira. Os escombros foram retirados na surdina durante a madrugada. Mas alguém tirou fotos. De novo, a Sinal Verde foi lá para mostrar o fato e ouviu os responsáveis pela obra que vai consumir mais de 2 milhões e 800 mil reais. Ninguém quis falar. Tentaram camuflar um problema que não tem como esconder. Quando será que esse pessoal vai aprender que a mentira tem pernas curtas? Hoje, a sexta-feira, 15 de setembro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.